Jalapão, você possivelmente já ouviu falar nesse lugar, que sempre foi muito procurado pelos amantes do ecoturismo e durante a pandemia ganhou muito destaque. Fica no Tocantins, no coração do Brasil, e você encontra belezas como essa aqui atrás de mim. Eu estou aqui para vivenciar uma experiência de hospedagem, bem no meio do cerrado, em que o foco é a sustentabilidade. Vem comigo! Bom dia, gente! Acabei de acordar aqui no acampamento Corubo. Como vocês podem ver aqui, a minha mansão, a minha tenda, super confortável. Eu cheguei super tarde ontem à noite, dormi no meio do cerrado, foi uma experiência bem gostosa, dormi bem. E acordei cedinho, porque hoje eu vou conhecer alguns dos pontos principais de visitação aqui no Jalapão. O aeroporto mais próximo do Jalapão é o aeroporto de Palmas, porta de entrada para os turistas que chegam de outros estados para explorar as belezas do Tocantins. O acampamento da Corubo fica em Mateiros, aproximadamente 300 quilômetros da capital, mas como a maior parte das estradas não é asfaltada, a viagem dura em média umas seis horas. Para chegar lá, você pode utilizar um transfer com os carros adaptados da Corubo, ou se ama pegar estrada, assim como eu, alugar um 4x4 na Localize e começar a aventura. São seis e meia da manhã, estou indo para o café. Aqui ao todo são 14 barracas, todas do mesmo formato que vocês viram, igual a minha. E aí aqui tem a parte do refeitório. A estrutura não envolve construções de alvinarias, está integrada à paisagem. O acampamento utiliza energia alternativa, emprega trabalhadores nativos, incentiva a produção e comercialização do artesanato local. As barracas são confortáveis, tendo a opção com cama de casal ou duas camas de solteiro. E também as tendas tamanho família. Dentro de cada barraca, vaso sanitário, pia, espaço para acomodar roupas e pertences pessoais e luzes de LED para iluminar o espaço durante a noite. Os banhos com pressão generosa e água quente acontecem nos espaçosos vestiários e alimentação no refeitório coletivo. O café da manhã é delicioso aqui no refeitório, que aliás, gente, é uma gracinha. Aqui atrás tem uns artesanatos feitos de capim dourado que você pode comprar, levar para casa. E olha que coisa mais delícia. Frutinha, ovo, cuscuz, pão de queijo, queijinho, vitamina de abacate, tudo o que eu preciso para começar bem o dia. Hoje a gente vai conhecer as belezas naturais de um poço bastante encantado que não afunda, fervedouro. Por que que não afunda? O fervedouro é uma ressurgência, uma nascente. E no subsolo ele tem uma pressão bastante considerada, em contato com o nosso corpo, que é formado por 60% de água. Não permite o corpo humano afundar, mas qualquer outro objeto afunda, menos o corpo humano. Então a gente flutua no poço. Flutua no poço. Mas não tem nada a ver com água quente, esse nome é em função da nascente. Esse nome foi dado pelos naturais daqui da região, que são os quilombos, os descendentes de quilombos. E a impressão que eles tiveram ao descobrir um poço desses foi que ele flutuou, ele borbolhava, dava a sensação de que estava fervendo. Por isso que recebeu esse nome. Mas o nome científico mesmo é ressurgência. É importante lembrar também que o fervedouro, hoje ele chega a aproximadamente uns 70, 80 metros de profundidade, dependendo do lugar. Uau! A gente está passando pelo Rio Novo, é isso? Isso! Que é o único rio potável da América Latina, é isso? Isso! Esse é o maior da América Latina. O maior rio potável? Mas não é o único. E um dos únicos no mundo. No mundo, gente. Ou seja, você pode tomar água numa boa, se você estiver se refrescando no rio, que não vai acontecer nada com você. Exatamente. Não tem nenhuma cidade próxima do rio. Aí as pessoas falam, poxa, seis horas chegando já o Lapão, mas do lado da sua cidade você acha um rio com água potável? Não! Lugares especiais demoram para chegar. Esse é um dos passeios mais longos que eu vou fazer aqui no Jalapão. São três horas do camping até os atrativos, depois mais três horas para retornar. E é por isso que aqui tem esse ponto de apoio da Coruba, onde eles servem almoço, as pessoas podem descansar um pouquinho. E aqui é o mais próximo que a gente chega de carro até o fervedouro do Soninho. Depois disso, 200 metros caminhando e a gente chega lá. Mas primeiro, vamos almoçar! Olha só, gente! Aqui é o fervedouro. Correto. E porque realmente parece que está fervendo, né? Exato. É uma nascente, né? Hoje é permitido a visitação para banho, mas que acredita-se que futuramente será proibido, né? Por se tratar de uma conservação. A temperatura é quentinha, né? Agradável, 28, 30 graus. Então vamos lá, né, gente? Vamos experimentar essa sensação. E a boa é trazer a roupa de banho embaixo da roupa de caminhada e depois uma na mochila. Assim você aproveita e fica seca para o resto do passeio. O Rogério falou assim, cuidado que do nada você vai afundar. Não parece, gente. Parece que o chão está logo aqui, ó. E aí do nada eu estou afundando mesmo. Nossa, mas que coisa interessante. Nossa, é verdade. Pode botar a mão aqui nesse redmoinho, esse pé? Tudo bem? Não vai ter nada aqui para me pegar o pé, não? Não é que ele fica expulsando a gente mesmo? Pra onde vamos, Rogério? A gente vai estar conhecendo aí o Cachoeira do Formiga, que hoje é um dos principais pontos aqui do nosso parque, né, dentro da região. Pela tonalidade da água. O que o Jalapão tem que é diferente dos outros parques que a gente encontra pelo Brasil, Rogério, na sua opinião? Existe uma expressão aqui que as pessoas costumam dizer que é deserto do Jalapão. Mas deserto por causa da densidade populacional, né, que é de 0,8 por quilômetro quadrado. Toda a região hoje de Jalapão, ela contém aí 34 mil quilômetros quadrados. O superior está de Sergipe. Então é uma região bastante intensa e imensa, né, grande. O diferencial hoje, pra mim, aqui dentro do Jalapão, além do Cerrado, é porque ainda é muito intocável, né? É uma coisa muito natural. A dificuldade de vim ajuda bastante, né, na conservação dos lugares. Nós temos aqui também esse cerrado, que em alguns lugares você vai ver que é um poço de água, né? Todo lugar tem água, né, veredas, bastante veredas. É uma espécie de armazenamento de água, né? O tempo todo, o ano inteiro, vai ter água ali naquela vereda. Chegamos aqui na Cachoeira da Formiga, um dos pontos mais buscados aqui no Jalapão. Não à toa, né, Rogério? Olhem só a cor dessa água, bastante pressão da água. Você vê que está chuviscando, né? A gente está pegando uma tarde um pouco chuvosa aqui e ainda assim a cor da água continua incrível. E ali ainda tem um pontinho de mergulho. Sim. Quem não sabe nadar, é ideal. Então é bom que, além de tudo, é uma cachoeira que acomoda todo mundo. A Coru Bué, desde 2001, pioneira em ecoturismo na região e seu nome de origem indígena, significa coberto de areia, de cinza, sujo de barro. Definição que tem tudo a ver com os percursos poerentos, hoje vencidos pelos carros próprios adaptados. A dificuldade de acesso é um dos fatores que ajuda a manter o Jalapão preservado e as práticas do turismo responsável possíveis. Olha o que acabou de acontecer. A gente está aqui voltando para o nosso acampamento. E uma arara subiu no carro, gente. Olha que coisa mais linda. Ela está super curiosa. Que coisa mais linda. Eu nunca vi uma arara tão perto. O Rogério está me ajudando aqui, colocando colete. A gente vai colocar o capacete, porque agora a gente vai descer o Rio Novo no caiaque. Agora sim. Uma arara de araras, simples assim, uma arara de araras em cima da gente. Olha lá. E ali a dupla de arara, que coisa linda. 40 minutos mais ou menos de carro, né Rogério? Correto. A gente entrou no Parque Estadual. Sim. E um dos atrativos são as dunas do Jalapão. E aí a gente vai entrando, gente. Olha só que bonito. E é engraçado, as dunas têm uma coloração mais alaranjada, né? Que é o diferencial no meio do cerrado verde, né? É, muito picadinho. É bem destacado. Nosso paredão hoje tem aproximadamente uns 75 metros de altura, que já é bem considerável, né? Dunas do Jalapão. E daqui a gente consegue ter uma ideia da imensidão desse lugar. Essas dunas alaranjadas, gente, confesso que eu nunca tinha visto dunas nessa tonalidade. Ali a gente consegue ver uns paredões que fazem as dunas, na verdade, através daquela erosão e do movimento do vento que a areia fica aqui formando essas dunas no meio do verde. Então elas são alaranjadas, o verde, com o rio passando. O Jalapão não é fácil de chegar, é longe. As estradas não são maravilhosas. Mas talvez seja exatamente isso, que consiga manter esse lugar tão selvagem, tão paraíso, tão escondido, quase um segredo. Eu fico feliz de poder contar um pouquinho pra vocês. Não sei exatamente o que faz do Jalapão esse lugar tão paraíso escondido e que desperta a tamanha curiosidade dos amantes do turismo de natureza. A dificuldade de chegar através de suas estradas de terra certamente pede que o espírito aventureiro esteja presente. Assim como o fato dos atrativos serem um pouco longe uns dos outros, nos convida a fazermos uma viagem com um pouco mais de tempo pra que nada fique de fora. Mas acredito que a consciência dos que exploram a região e a forma de fazer turismo por lá com muito respeito e iniciativas sustentáveis, faz com que a gente perceba que existem formas de viajar em que nos misturamos verdadeiramente com os lugares. E muito mais do que voltarmos pra casa cheios de fotos e souvenirs, o Jalapão é um convite pra gente se conectar com o que realmente importa. Relativizarmos nosso conceito de tempo e de paciência e lembrarmos que somos parte fundamental do todo que habitamos, quando nos beneficiamos dos lugares e também quando escolhemos maneiras de viajar que prezam a conservação.